Esse cantor, compositor e guitarrista norte-americano que eu vou apresentar agora no nosso especial Dia Mundial do Rock é de Seattle, nos Estados Unidos. Ele é considerado constantemente por críticos do universo musical como sendo um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Estamos falando de Jimi Hendrix, falecido em Londres em 18 de setembro de 1970, mas sua música perdura na lembrança dos roqueiros mundiais. Hoje ele é lembrado por Mariana, que oferece a todos que acompanham o especial Dia Mundial do Rock da Web TV Joinville. Obrigado Mariana, um abraço para você, grande abraço e obrigado pelo recado. Siga com Jimi Hendrix, Rei Joe!